Final já de ano, o centro ia entrar de férias. E aí o salão estava vazio, os assistidos, que somos todos, mas os assistidos ali presentes foram embora, e os trabalhadores, eu fazia parte, ficamos para o passo final. E eu olhando aquele salão, porque lá é grande, eu escutei, por que não começa a fazer palestras? E eu levei a sério. Falei com o presidente da época, o seu Adalberto, e ele falou, como? Pois não. E ficou todo feliz, porque é um trabalhador que se propõe a trabalhar, em nome do Cristo. Aí tá. Entramos de férias. Foram as férias mais complicadas que eu tive, porque eu tive que estudar, era a minha primeira. Mas eu preparei o tema, até não esqueço, até hoje, foi a reforma íntima. E na época, a gente, eu entendi tudo o que eu ia falar, mas eu tive que decorar para eu poder saber a sequência. Graças a Deus, não me perdi. Aí eu comecei, tudo certinho. E o centro lá, eles dão uma fichinha, os passes. Aí veio janeiro, nós recomeçamos no ano seguinte, agora não me recordo do ano. Mas assim, aí as pessoas estavam com a fichinha. De lá do fundo, veio uma fichinha que a pessoa derrubou, e ela veio rolando. E ela veio na minha direção. E eu achei que era uma barata. Eu falei, ai, uma barata. Eu sei que as pessoas riram, e aquilo deu uma quebrada, né? Porque eu estava tensa. Coisas que só acontecem na primeira, né? Gente, não sei. Nunca mais aconteceu isso. É, nunca mais. Aí a fichinha veio correndo, mas ela veio numa velocidade muito incrível. Parou nos meus pés. Aí eu peguei, a moça veio se desculpando. Eu falei, não, não tem problema. Mas aquilo foi um... Sabe quando eu dar aquela aliviada? Deu uma relaxada. Deu uma relaxada. Não deixou nervosa pelo acontecimento, né? Foi muito interessante. Eu até agradeci muito depois. E o bom de tudo é que eu não perdi a sequência. Do que eu estava falando. Estava falando, lendo, mas aquilo estava tudo na minha mente, né? Então, foi uma primeira vez, assim, um estrear muito engraçado. Porque foi inusitado aquilo. Ninguém imaginava. E você não teve nenhum receio de... E é curioso que veio do nada a intuição. Assim, você não pensava antes em falar. Não, não. Apesar de estar professora, porque estamos, né? Nessa encarnação. Jamais eu iria pensar. Minha facilidade era só mesmo reunião de paz. Coisas normais. Mas enfrentar um público... Então, foi um desafio. E eu tomei pra mim aquela missão. E até aí continuou. E você chegou a ficar um tempo fazendo somente lá na casa. Sim. E depois o pessoal passa a convidar e você... Isso. Aí as pessoas foram passando uma pra outra. E hoje eu já faço em Santos. Até em São Paulo me convidaram. Mas aí é um pouquinho fora de mão, né? É. Já não tem condição, assim. Mas é um trabalho muito importante. Porque a gente estuda e a primeira pessoa que ouve é quem prepara, né? Então, tudo aquilo é pra gente primeiro. Então, é muito gratificante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.